Olá, hoje vamos conhecer uma entidade educacional e assistencial que atende gratuitamente a 540 crianças e adolescentes. É o Educandário Santa Catarina, que há 86 anos transforma a realidade de alunos e das famílias que moram basicamente no bairro Roçado, em São José. Acompanhe. O local impressiona pelo espaço e por ser tudo planejado, visando o bem-estar e melhor desenvolvimento das crianças que são atendidas aqui. Os alunos são de famílias do município de São José, em situação de vulnerabilidade e risco social. O serviço social realmente é o grande mediador na relação entre a família e a escola. Porque nós fazemos a abordagem inicial de entrevista, de matrícula, é por nós que as famílias passam a conhecer quem é o educandário. As educadoras, os profissionais da educação, eles têm um serviço social como uma possibilidade de recurso para mediar a relação com a família, para entender esse contexto. E eu acho que é isso que nos torna tão diferencial no atendimento, porque entender que a criança é só a ponta e por debaixo dela tem uma estrutura que é uma família, tem toda uma rede que protege ela, é fundamental para a gente poder exercer um trabalho de excelência. Educação física, música e dança são algumas oficinas oferecidas aqui. Os benefícios são grandes porque a gente faz várias amizades, os profissionais são muito legais, então tudo isso beneficia bastante a gente e eu gosto bastante de todas as oficinas. É muito bom porque de manhã eu ficava em casa, né, e daí agora que eu fico aqui eu fico de manhã, então é muito bom porque a gente participa de várias oficinas, dança, música. É muito legal, é maravilhoso estar aqui no educandário. Valentina teve a oportunidade de ir com as colegas visitar a escola do Balé Bolshoi em Joinvilho. Quando a gente foi visitar o Balé Bolshoi em Joinvilho, foi uma experiência muito diferente porque a gente já tinha visitado Joinvilho uma vez, mas a gente foi na Feira da Sapatilha e aí nessa oportunidade a gente conseguiu entrar, participar de algumas aulas que a gente participou, de danças brasileiras, a gente participou, a gente viu uma amostra do Balé Quebranoses e a gente também participou de uma apresentação, a gente viu, né, de 45 minutos e mostrou vários tipos de balé, várias experiências, a gente visitou vários lugares, conheceu a escola toda, foi muito legal, a gente conheceu vários bailarinos, foi uma experiência muito boa. Aqui também é oferecida alimentação balanceada e de qualidade. São quatro refeições por dia com incentivo para a autonomia e para evitar o desperdício de alimentos. Esse projeto, ele minimiza o desperdício dentro da unidade e minimiza o desperdício do prato das crianças. As crianças, a gente capacita os professores, capacita os funcionários da UAM e as crianças acabam colocando no prato exatamente o que elas vão ingerir. E não tem sobra no prato, a sobra é mínima, hoje a gente tem um desperdício de menos de 6% em toda a unidade com alimentos. Para estimular a alimentação saudável, algumas ações são desenvolvidas. Alunos da Faculdade de Nutrição propõem atividades para reconhecer o sabor dos alimentos. Eu comi alface, eu comi tomate e eu comi cenoura e bocres. Estava muito bom! Eu gosto de comer alface. É importante para comer salado porque é para a saúde. Eu comi alface, peterraba, tomate, cenoura, e brócolis, só isso. A biblioteca, criada com apoio do Rotary Club de Florianópolis, Jurerê, é um dos lugares preferidos dos alunos. O educandário tem a filosofia educacional da cidade italiana Reggio Emilia. A proposta é uma escola humanizada que ensina os alunos a dominarem suas capacidades físicas, psicológicas e emocionais, além de desenvolver e valorizar as potencialidades de cada criança. O contato com a natureza também está muito presente. Hoje em dia, muitas crianças têm cada vez menos o contato com a natureza. Então, muitas moram em apartamentos que talvez não ofereçam tanto esse contato. E a gente vê muita resistência até, às vezes, de ter esse acesso, essa conexão. Então, aqui a criança, ela explora, ela se experimenta, ela experimenta o meio que está ao seu redor e aprende muito a valorizar o meio ambiente também, a cuidar desse meio ambiente. Então, desde mexer na terra, o plantio, saber de onde que vem. A gente tem hoje a comida, o alimento na mesa, mas como que isso chega até ali? Então, dá muito essa oportunidade da criança conhecer o processo, dela saber o processo. Essa delicadeza do cuidado com os animais. A gente também tem alguns animais aqui na instituição. Então, esse preservar, esse cuidar, não é além de um com os pares, um com o outro. A gente também tem que entender a importância de cada ser, de cada planta, a importância da água para a natureza, para o meio. Então, o desperdício, a conscientização. Então, tudo isso a gente traz para o nosso dia a dia, para que a criança, ela vivencie todas essas... Tudo isso que está ao redor dela, esse mundo que está ao redor dela. A instituição conta com uma diretoria voluntária e uma equipe técnica composta por 85 colaboradores. Quando foi fundado, em 1936, o objetivo do Educandário era abrigar crianças, filhos de portadores de ranceníase. E foi se transformando com o passar dos anos. A história do Educandário Santa Catarina é muito significativa, muito ligada ao desenvolvimento do município de São José e ao estado de Santa Catarina, né, Cleia? Exatamente, porque o Educandário Santa Catarina, ele foi fundado lá em 1936 com o apoio de toda a sociedade catarinense. E o apoio da Secretaria Estadual de Educação. A sede inicial do Educandário, a sede que reuniu essas pessoas, foi em Florianópolis, mas foi construída a sede de atendimento em São José. São José tem até uma denominação para o Educandário, que é diferenciada. São José conhece o Educandário por preventório. Não por educandário, mas por preventório. E é legal, a palavra preventório, ela tem a ver com prevenir, né? Então, quando os pais, as famílias eram internadas no Hospital Colônia Santa Tereza, eles tinham a família, os seus filhos, que eram então encaminhados para o Educandário. E isso foi uma fase dolorosa para essas famílias, foi uma história de dor. Porque era uma separação, era uma segregação, mas era assim que a sociedade e a saúde pública via o problema da anzenias, então chamada de lepra. Já se passaram 42 anos à frente do Educandário Santa Catarina. Fala um pouquinho para a gente, Cleia, sobre esse período de transformação. O Educandário, quando eu cheguei, ainda havia um internato. E esse internato ainda tinha aquela ideia de quando visitavam as famílias doentes lá no Hospital Colônia Santa Tereza, a visita das crianças daqui com os pais era algo também, eu penso, doloroso, porque se via os pais através de um vidro e não era assim de abraço, né? E a partir dali, estava já no período da transição. O Educandário passou a atender a educação, a atender crianças em creche, de creche, né? E os antigos internos foram sendo encaminhados para as suas famílias, porque já havia sido mudada essa visão da saúde pública. Sabia-se, então, que as crianças podiam, sim, conviver com as famílias e voltar aos seus lares. E aí foi toda uma transição. E aí nós tínhamos o Educandário ex-preventório, com salas de dormitório, diferenciado do que deveria ser para a educação. Então a gente vinha desde ali já sonhando com um novo projeto, onde o Educandário pudesse ser o Educandário que vai receber crianças diariamente e não mais internado, né? E aí foi um momento muito significativo, né? De uma nova sede, foi muito emocionante. Conta para a gente esse marco na história do Educandário. Foi assim. O novo espaço foi construído a partir de todos esses anos todos de convivência com os educadores que davam... Nós deveríamos ter assim, deveríamos ter assado aqui dentro. Então a gente foi construindo essa... O prédio foi construído a partir de muitas ideias. Muitas pessoas participaram disso. Há anos vinham participando e a gente pôde concretizar. E quando a gente chegou aqui, que se deparou realmente com essa casa nova, a gente tinha que agradecer, louvar e exaltar o nome de Deus, que por ele a gente chegou até aqui. Foi muito importante, muito importante para cada um de nós que fez parte dessa história. Foi um momento de trazer a nossa alma aqui para essa nova casa. Porque até então a gente tinha um prédio. Agora a gente... Quando a gente veio com as crianças, a gente trouxe a alma do Educandário. Trouxe a essência do Educandário. São nossas crianças, são nossos colaboradores, são nossos voluntários, são as pessoas que fizeram parte dessa história. E mais uma vez, nossos parceiros. E aí a gente fez vários momentos para confraternizar e para mostrar essa nova vida do Educandário. É o perfume do Educandário. A gente sabe que essa união é super importante, né? E não podemos deixar de falar da questão do envolvimento da diretoria, né, Cléia? A diretoria foi assim, quem tomou a frente, né? Então, a nossa presidente é ainda Dona Marli Zilioto Gomes, o vice-presidente é o senhor Moacir. E esses dois, eles tomaram a frente, junto com todos os membros do conselho, da diretoria, de trazer essa vida para o Educandário, essa vida nova para o Educandário. Hoje conhecemos o Educandário Santa Catarina e sua história de valorização e desenvolvimento de crianças e jovens, oportunizando a possibilidade de uma vida mais digna. Aqui se encontra a melhor infância, se valoriza a melhor infância. É uma instituição que escuta, né, que dá vez e voz para as crianças. A gente trabalha, a nossa proposta pedagógica, ela tem muito viés, assim, da abordagem Reggio Emília, onde a gente também prioriza muito o contato com a natureza, né, trabalhar com materiais não estruturados. Então, o Educandário tem um espaço privilegiado e esse espaço, ele traz toda essa harmonia, toda essa conexão, né, esse conviver entre as crianças, onde eles podem, tem oportunidades de explorar todas as suas possibilidades, né, descobrir, pesquisar, interagir, brincar. Todo esse contato, ele traz essa evolução, né, esse desenvolver das crianças. Então, o professor, ele é o mediador desse processo, né, as crianças, elas participam inteiramente, né, da sua aprendizagem aqui no Educandário. Então, nós temos, né, os materiais em sala de aula são neutros, são adaptados, né, para que as crianças possam experimentar, né, para que elas possam realmente se descobrir e trazer novas possibilidades, né, de criação, né, porque a gente acredita muito que a aprendizagem, ela vem por meio das experiências. O trabalho e a dedicação aqui ajudam a transformar realidades com amor. O Ponto.org volta na próxima semana. Até lá!